Olá pessoal, tudo bem? Hoje é o primeiro dia que eu vou começar a estar fazendo aquela rotina que eu dei num comunicado que eu postei no canal que eu vou estar fazendo um rodízio de máquina para nunca ficar usando a mesma máquina e para minhas máquinas não utilizadas vão ficar paradas então hoje a gente vai começar por esse lado aqui como eu já tinha falado e a gente vai estar começando pela Color Mark 11,5 kg modelo LCA12 essa daqui é LCA12 antiga porque já tem LCA12 nova de 12 kg que o modelo dela é LCA12 BR e o dessa daqui é apenas LCA12 bom, ela vai estar lavando uma carga de roupas sintéticas delicadas e para lavar essa carga eu vou estar utilizando sabão brilhante líquido é, delicadeza total, cuidado do coco e o amaciante fofo hipoalergico eu acho que eu vou usar, deixa eu trocar eu vou usar o cheirinho de coco é, não, carinho do coco, cheirinho da natureza ele tem o mesmo cheiro do brilhante então os dois vai blindar essas roupas com um cheiro de coco delicado, maravilhoso vamos lá bom, vou aproximar aqui da máquina mostrar para vocês o tamanho da carga eu acho que o nível extra baixo é o suficiente se não for, depois a gente muda para o baixo então aqui no painel eu vou estar selecionando o nível extra baixo e eu vou ver se dá para usar o ciclo rápido na agitação normal para não ter que usar o delicado então eu vou girar o seletor até o ciclo rápido sem turbo com duplo enxágue e sem trifugação vou colocar sem trifugação curta porque é roupa delicada agora então eu vou dar para usar o sabão e o amaciante e já vou adicionar na máquina e aí eu vou dou ladinha e aí e aí e aí eu já vou colocar e aí Então, vamos lá. Gente, esse é o normal. E esse é o turbo. E esse é o delicado. Tá faltando uma mísera quantia de sabão. Mas eu vou estar deixando ela lavar no rápido, sem turbo, porque já resolve. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Molho. Vamos lá. 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 de água para o último enxágue com amaciante. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas a centrifugação da Colormac é muito boa. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.